Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego21 Oige que me tungia Eu pego Amém Aceite E ai, cara! Oiga! Oiga, oiga ! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado!